Vô! 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 Sangue! Sangue! O papo é reto, certo pelo certo, o adeve direto na cara de otário que se acha foda Só que quando o machado tá na roda é papo reto, você é fraco e isso me incomoda Mano, pega a visão, essa é a trilha, rimo bem, ainda sou pai de família Essa é a onda, fazer tudo que eu posso, meu pai não me deu amor Por isso tu me é um honro e é tudo nosso Pega a foto não, isso eu só espero, por isso eu te ganho agora, de um a zero Essa é a rima, que é a lírica mais pesada, mas eu respeito sua caminhada Porque tu é foda na estrada, e agora eu vou falando aqui, não proceder e não divulga Vou descendo pelo céu, a rua de skate fazendo curva, pega a tua visão, que esse é o argumento Você é foda, mas hoje eu que vim mostrar talento Direito de resposta, RDG, 45 segundos Ai, calhinho Ai, calhinho Esse beatzinho do ex Esse beatzinho do ex Onde é o live Onde é o live Todo mundo é o balanço Vou, 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 vou Jota, serra muito velho Esse cara se esconde O que você quer dizer é sangue Ele se esconde pelos cantos O que você quer dizer é sangue Me liga aí meu amigo, agora ele esquece é sangue Desculpa meu amigo, mas o seu aqui não estangue Você sabe que o S é mais fraco que suco tangue Então não adianta, você sabe que aqui quem expande Desculpa meu irmão, sua ideia aqui foi turva Cê desce eu de skate, eu sou quebrou a bola na curva Então pode crer, cê não sabe o proceder Fala muito dígico, isso aí quase tá um cheiro de flor de ferro Você sabe que eu faço FG Eu chego aqui pesado, eu sou do RFG Todo mundo me conhece, sabe que eu sou da RG Meu bairro sempre foi fora da brota pra tentar vencer Então não adianta que o verso aqui é pesado Eu não adianto Ah não Ah não, acredito Tirando até a volta Vamos vir Direito de ataque, RDG, vamos aliançar Vamos, vamos, vamos RRB não é diferente, tá metendo, passa longe, o que vocês querem ver? Sander RRB revoltado com o espelho feio, vem de hoje, vocês querem ver? Sander Cê falou até do teu filho, parceiro cê pode par Tô vendo que tu é um pai bom, tem que honrar Mas fica ligado porque tem coisa que não vai faltar Amor do teu filho não é o mundo que vai te dar Então cê entende que a pista assim é diferente Também não tive teu pai, mas mesmo assim sou consciente Tô pronto pra honrar o que eu nunca tive Então cê tá ligado, só quem sabe é nós que vive Eu tô nessa rua, sempre caminhei sozinho Todo mundo sabe que eu sempre trilhei o meu caminho Por isso parceiro, cê sabe, aqui eu não espingo Só queria de lá, mas tem conceito onde eu piso Todo mundo me conhece, representa minha quebrada Cê tá ligado, que eu chego e vou honrando na levada Cê pode botar pouco, pode botar o que quiser, pode botar Vite, vete, agora eu mando um sexo de bolé Porque é assim, muito tempo nessa pista Quem é de verdade, parceiro, eu vejo na pista Pode até que eu vejo muito, mas se representou no proceder Maior satisfação, tô aqui, eu sou o RDG Direito de resposta, Machado � Caождения Ai, quem quer seja? Ei! 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 Bate-se cara no trap 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 Falou que é Que é uma mola dessa curva Só que você é todo pior Isso caiu como um maluco, seu stalke Por isso que eu faço rima, eu faço minha luta Mano, pega a visão, sué Eu pulo de flip tipo o Tony Hawk Pega a visão, nunca menos stalke Faço minha rima improvisada Cê não é de nada, minha rima é quebrada Meu mano, é dozpante na sua cara Pega a visão, eu subi de favela Eu nato e morro por ela, já morrindo Esclarei no Rio Grandina, mas agora eu tô na minha favela Eu bolaria, pareiri Por isso eu tô aqui, onde conheceu a batalha E agora eu não rimava, agora eu rimo Estraçalho aqui sem dar falha Pega a visão, meu mano, aqui é o machado Me provisando, vou te matando, esse é o bicho prep Vou te gastando enquanto vai virando Esse é o re-beat, cachorro-beat Que o bagulho tá louco, pega a tua visão, vou te matar Tata-tata-ta-tata, sá-taca Desse vacilão, pensa que é foda Só que não moda, não Mano, esse é o improvisado Corrima com a roupa, muda mais fãs E o vinho já tá, ali pra lá Essa é a música, essa é a sessão Machado que chega junto na veta Só fazendo uma pressão Cê falou que é foda, meu mano Que eu represento e eu sei que tu é brabo Mas infelizmente, hoje, mano, não dá Então mais chato Amém Muito bom É isso mesmo A passada Dois mais um 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 Jurados Vamos pro terceiro round Vamos essa porra Mano, apertando o popo crush Mano, entende que aqui na batalha Quem vocês querem ver O perfume do filme é melhor que o desodorante E o que vocês querem ser? SANGUE Falaram até do perfume Mas cê tá ligado Tá do meu lado cheiro de chorume Então aí parceiro Já falei que eu não sou grande Você é de sumirada RTG é fã de scan Pega a visão Não é cheiro de chorume, eu sou band Pega a visão, sou fraco Tipo MD, é pago rabone Pega a vida, peça de bang, que bang Tu é fraco, toma bang Tu é fraco, mano, eu me destaco Machado tá te vestindo, bang Cê falou até de MD Num honrou sua levada Toma aqui o seu whisky Agora vai a madeirada Meu parceiro pode sair dessa estrada Eu passei a duzentos por hora Mostrando a minha quadrada Eu sou a madrada Só que se quer, mano Tô no meu palha Mano tá ligado Tô fazendo improvisada aqui na batalha Falou que é madeira Esse cara não tá ligado Porra Só que o pô é pesado Tô madeira que eu sou o machado Aê, gostei de ver Cê é o machado Mas tá tranquilo O parceiro tá revoltado Num adianta Me desculpa Aí cê demorou Esse aqui é pau Brasil Cê foi bater O cabo quebrou É que é a punch bolada Meu mano Eu te mato Vou até no beatbox Vou fazendo uma última Rima da parada Só que ele esqueceu Que o meu aço é inox Mano Pega a visão Cê é fraco A Pue A pena Xerox R, D, G Meu pô é M, Machado Não, 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 Max Faz barulho pra final Rapaziada Vamos lá, vamos lá Agora é a parte mais difícil Agora é a parte mais difícil Quem gostou mais Das rimas de Machado Faz barulho aí R, D, G R, D, G Machado R, D, G Campeão da batalha R, D, G Campeão da batalha R, D, G Campeão da batalha R, D, G Campeão da batalha